De acordo com o boletim de ocorrências, quando a polícia chegou no local, algumas pessoas estavam descarregando os produtos no interior de um barracão. Foi através da denúncia, a denúncia do próprio proprietário da carga do estado de São Paulo, como a carga dele havia sido extraviada, através do rastreador do caminhão, deu esse endereço da avenida perimetral. Aí ele fez a denúncia para a polícia civil, a polícia civil acionou a polícia militar para ir em apoio e nesse endereço constatou que realmente o caminhão se encontrava lá e já tinha 440 sacas de açúcar descarregadas no local. É uma fábrica de bolacha existente no local. Os proprietários, até para a questão de investigação e até que se prova contrário, a gente evita de estar no homem, eles foram conduzidos para a delegacia para prestar outros esclarecimentos e se dispuseram, através das câmaras deles, a colaborar com a polícia civil durante a investigação. Foi na parte da manhã e eles já estavam descarregando o açúcar e como o motorista do caminhão que levou o caminhão até lá, ele avistou a chegada da viatura e ele invadiu fugindo do Matagal. As polícia militar e civil fizeram o rastreamento, o levantamento do local, mas não o Logan Moezes, nem prendeu o motorista que está foragido. Através das câmeras, que a gente vai verificar nas câmeras a imagem dele, porque a gente não tem uma imagem, uma foto dele. Então, através dessas imagens, vai ser divulgado no meio, tanto policial como civil, para que esse caso deparar com esse cidadão, a gente abordar ele, para poder tomar outras providências. Diante das evidências, quatro pessoas foram presas e apresentadas ao plantão de polícia civil. De acordo com o tenente Guilherme, o proprietário da fábrica de bolachas prestou esclarecimento e as investigações continuam. O caminhão foi removido ao pátio do serviço credenciado. O caminhão, a carga foi disponibilizada para o proprietário, ficou sob a custódia dele, e o caminhão foi apreendido, que é lógico que vai ser restituído pelo dono, que aí já é providência mesmo, apreender e já restituir novamente o veículo para o dono. Isso aí sempre acontece, tanto de Andradas, que sai para outro estado, roubada daqui para lá, como de lá também rouba e a mercadoria chega aqui.